11 horas e 30 minutinhos, você que tem do outro lado pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952. Bora fazer a ronda nos nossos municípios e trazer informações pra você aí de autazes. A empresária Márcia Tavares Castilho, de 40 anos, foi assassinada com um tiro na noite desta segunda-feira. O suspeito teria entrado no hotel da empresária em busca de hospedagem, mas depois anunciou o assalto e acabou disparando a arma contra o rosto da empresária que morreu na hora. Os filhos e marido de Márcia presenciaram toda a ação do suspeito e ele fugiu a pé. A delegacia do município investiga o caso, é importante lá em Autazes tentar identificar quem foi esse assassino que acabou disparando contra o rosto da Márcia e ela morreu na hora. O tiro foi certeiro, bem no rosto da Márcia e foi um crime que aconteceu lá em Autazes. E agora a gente sai de Autazes e vai falar lá de Uarini, trazer informações de Uarini que fica a 687 quilômetros da capital. Cerca de 300 pessoas do município de Manaus aí depredaram a delegacia. Vejam vocês, foi em Uarini. Depredaram a delegacia, depredaram uma viatura da polícia militar e o hospital do município na madrugada desta quarta-feira. A ação aconteceu depois de um policial militar que estava de folga ter atirado em uma pessoa no rosto. O homem foi preso e a vítima foi encaminhada para o hospital de Uarini. A polícia não sabe explicar por que o grupo, esse grupo de 300 pessoas, também chegou a depredar o hospital, já que o PM estava preso, estava na delegacia e o motivo do protesto era justamente a situação do PM ter atirado nessa pessoa. Nessa confusão toda, outros policiais aí da cidade acabaram também feridos a pedradas. Eles estavam depredando, o grupo estava depredando tudo ali a pedradas. A polícia militar, o PM que estava ali na cidade foi para ali só para dar o reforço e ficar somente 30 dias. Ele é lotado no município de Tefé e acabou se envolvendo nessa confusão toda. A delegacia do município vai investigar o caso, mas está virando mania o povo acabar com o patrimônio público, o que é uma burrice, porque a delegacia foi com o nosso dinheiro, com o dinheiro deles, construída. O hospital foi construído com dinheiro público, a viatura foi comprada com dinheiro público. Então, para que depredar tudo? Para que quebrar tudo? É uma burrice, né? Ele já estava preso, já estava entregue ali à justiça, para a justiça ficar, à disposição da justiça para a justiça tomar as providências com relação ao policial militar. Não tinha por que sair quebrando nada. Mas agora virou mania esse negócio do povo quebrar o que é do povo. Uma quadrilha envolvida com tráfico internacional de animais silvestres foi presa nessa terça-feira no município de São Paulo de Olivença, a 985 quilômetros de Manaus. De acordo com a polícia, o grupo vinha sendo investigado há pelo menos dois anos e foi preso quando seguia em uma picape com 38 arraias, vejam vocês, 38 arraias de espécies raras para o aeroporto do município, onde uma aeronave clandestina os aguardava. Não sei como é que essa clandestina conseguiu pousar ali, mas vamos lá. Quatro homens foram presos, três homens foram presos e um jovem de 17 anos foi apreendido. O grupo foi autuado por crime ambiental, formação de quadrilha e a associação criminosa e está preso à disposição da justiça. Os peixes avaliados em pelo menos mil reais estão na lista de animais em extinção e seriam levados para a Colômbia e da Colômbia seguiriam para os Estados Unidos. Vejam vocês aí como a gente é destrutivo, o ser humano é destrutivo. O ser humano, por causa de mil reais, coloca em risco a um milhão. A assessoria está confirmando aqui que não é mil reais não, viu? São um milhão de reais. Um milhão. Eu estava achando pouco esse valor, estava achando pouco. Espécies raras correndo risco de extinção para ser encaminhada para os Estados Unidos. Um milhão de reais. Mas a gente, por causa de dinheiro, a gente se estraga. E eu digo a gente para não ter que apontar o dedo na cara de ninguém, porque eu não me vendo por causa de dinheiro nenhum do mundo. Só se fosse para somar anos de vida aí na vida dos meus pais, da minha mãe, dos meus entes queridos. Como ninguém tem esse poder, não tem dinheiro que se faça vender. E aí a gente traz essa informação para você aí. 38 arraias de espécies raras. Para esse grupo que foi preso e vai responder um monte de processo criminal aí, valia um milhão de reais. Porque o ser humano é triste, eu vou te contar, viu? Dá o horário aí, 11 horas e 35 minutos. Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer mais informações de polícia para você. Aliás, não é nem de polícia, é uma informação de briga que acabou grave a situação. Uma briga entre dois homossexuais, um casal de homossexual, por pouco não termina em morte. No educando. Olha só, a coisa toda aconteceu na madrugada dessa quarta-feira. Durante uma discussão, eles teriam caído da ponte, os dois. Eles caíram da ponte e a polícia foi acionada. Quando chegou ao local, um tinha caído aí. Olha, a gente estava conferindo aí. Um caiu pela escada, saiu rolando na escada, bateu com a cabeça aí na quina da escada. Teve traumatismo crâniano. Esse aí é o corpo de bombeiros que a gente está acompanhando aí, fazendo o resgate da vítima. E o outro ficou preso numa ferragem pelo braço. Olha só que ponto que chega aí a falta de noção da pessoa de arrumar uma briga. O primeiro era o Janderno, né? Como é que é o diretor do nome do primeiro? Janderno, o que sofreu traumatismo crâniano. E o segundo que ficou preso pelo braço é o Ângelo Pereira da Silva, de 33 anos. Os dois foram resgatados aí pelo corpo de bombeiros. O que sofreu traumatismo crâniano foi levado para o João Lúcio, que é referência em traumatismo crâniano. E o que se feriu no braço foi levado para o 28 de agosto, para o hospital e para o socorro, 28 de agosto. Olha só que situação, né? Os dois se mataram, literalmente, né? Quase se mataram. A gente vai acompanhar aí a situação dos dois, mas os dois quase se mataram por causa de uma briga. Vejam vocês que a situação não está para brincadeira, a namorada não está para peixe, não. Ele ficou pendurado pelo braço esquerdo ainda. Tem uma artéria de grosso calibre aqui no braço esquerdo, que também mata, viu, minha gente? Dependendo de onde pegar aí, pode matar a pessoa. É bom que você saiba aí. A gente tem uma artéria femoral aqui na perna esquerda e uma também de grosso calibre no braço esquerdo. Se cortar e partir, a pessoa vai para óbito, morre. E aí o cabra ficou preso. A gente vê ali que ele ficou preso pelo braço esquerdo. Mas acho que está tudo bem, senão já estava tudo ensanguentado ali, não correu nenhum risco. Agora a gente vê aqui, viu, Ivan? Você está acompanhando aí a foto do primeiro, do Jandernay? Tem sangue ali embaixo, ali, ó. Feriu a cabeça dele gravemente. A gente vê ali que não partiu a pele mesmo e estava sangrando. Ele está desacordado. A gente acompanha aí que ele está desacordado nesse momento. E espera. E o outro ali preso pelo braço esquerdo. Não sei se está desacordado também. Acho que está desacordado também. Olha só que situação, por causa de uma briga, os dois quase se mataram. Os dois estão internados aí. Um no hospital e pronto-socorro João Lúcio. E o outro no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Que situação, viu, minha gente? Está aí, ó. Na hora da briga é melhor correr. Corre do caboclo, vai embora. Corre a légua. Se o cara está querendo agredir, está querendo brigar, sai da briga. Porque quando um não quer, dois não brigam. Não adianta não, porque não tem orgulho que justifique aí uma lesão como essa. Ou é um perigo de morte como esses dois que sofreram aí essa situação. O diretor ainda vem me falar da bolsinha verde do cara. Ô, meu Deus do céu. São 11 horas e 38 minutos. Você que está aí do outro lado, o outro está com a bolsa verde ali, fazendo pinta. Tomara que os dois fiquem bem. E que se entendam que se... Num relacionamento está dando mais briga do que amor, é melhor porque não é para dar certo. Vamos lá, 3307-39-51, 3307-39-52. Bora mudar de assunto, você que está aí do outro lado. Porque eu vou te dar aquela dica para melhorar a saúde, para dar aquele up na saúde, né? Aquele upgrade. Vamos lá? Vem aqui comigo. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios da saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, hein? Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais das redes de farmácias. Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E falando aí em saúde, ômega 3, melhorar a qualidade de vida, aí vamos falar de esporte agora. Os dois times amazonenses que venceram fora de casa, Nacional e Princesa dos Solimões, já se preparam para o jogo de volta da primeira fase da Copa Verde. As partidas vão acontecer aqui na capital neste fim de semana. E a gente vai ver agora aqui como é que está a preparação na tela. 2015 começou bem para a Nacional. No primeiro jogo oficial do Leão da Vila, vitória de 1 a 0 sobre o Vilhena de Rondônia na estreia da equipe na Copa Verde. Gol marcado pelo zagueiro Maurício. Agora ele quer também a classificação para a próxima fase. Os gols acontecem naturalmente, trabalhando forte todos os dias para defender. E se pintar oportunidade, vou tentar fazer o gol. Se não fizer, pelo menos não tomar que a gente sai com a classificação. Em época de carnaval, nada de moleza por aqui. Apesar do Nassa estar em vantagem e precisar apenas de um empate para seguir na competição, o time vai em busca da vitória. Nós não podemos entrar pensando no resultado que tivemos lá em Vilhena. Nós precisamos construir o resultado positivo nosso aqui, porque dá uma condição para a gente bem melhor se conseguirmos sair também com uma vitória. O palco da partida será a Arena da Amazônia e tem jogador que sonha em marcar o primeiro gol no estádio. Felizmente, ano passado, devido às minhas lesões, não pude jogar, não pude fazer gol. Mas esse ano, botei isso como objetivo meu. Então, espero já domingo, diante do Vilhena, poder fazer uma grande partida, conseguir a vitória. Se puder fazer um gol, vou ficar muito feliz. A partida entre Nacional e Vilhena vai ser neste domingo, às 4 horas da tarde. O outro representante do Amazonas na Copa Verde é o Princesa do Solimões. O tubarão de Manacapuru faz o treino aqui no estádio da Colina para se acostumar com o campo e se preparar para o jogo de volta contra o São Raimundo de Roraima. No jogo de ida, o time venceu por 2 a 0. Sabemos que fomos a Roraima, fizemos um bom jogo, alcançamos o resultado positivo, que nos deu uma vantagem. Mas o futebol nos dá exemplo todos os dias de que nunca termina antes que o Giz acabe realmente o jogo de fato. O último jogo foi difícil, mas mesmo assim, Leonardo fez um dos gols aos 40 minutos do primeiro tempo. Foi um jogo bastante difícil, a terminação do campo muito ruim, a bola também muito ruim. Quando foi no jogo da Copa Verde, eu pude marcar e sair com a vitória fora de casa sempre é bom. O treino físico-técnico desta terça-feira gorda de carnaval foi leve. Começamos bem, trabalhando bastante forte, então nós ainda estamos nesse pique, já que nós jogamos só uma partida pela Copa Verde. Então vamos agora procurar nos classificar primeiro na Copa Verde para depois pensar no estadual e sim procurar sempre a vitória. A expectativa é grande para os dois lados. Os ingressos começam a ser vendidos na quinta-feira. Está aí a notícia, você que está aí do outro lado trazendo informações de futebol, você está aí assistindo. Eu estou vendo aqui o nosso Eduardo Asfora, eu ia fazer a pergunta para ele, mas estou com medo de fazer a pergunta ao vivo. Porque pode ser uma pergunta muito óbvia, depois eu faço só para ti, tá? Tá, Duduco. Depois eu faço só para ti, tá, Duduco. Eu pego um negócio de jogo de ida, jogo de volta, é uma complicação. 11 horas e 43 minutos, você que tem doutorado, eu quero agradecer imensamente a audiência nessa quarta-feira de 15, a pessoa está ligando para a gente. Onde é a ligação? Aqui, diretor, a próxima ligação, me diz o bairro aí. Do Novo Israel, a gente já recebeu a ligação do Cidade Nova, Monte das Oliveiras, agora a gente vai lá para o Novo Israel, aqui na 1. 11 horas e 44, não vai dar não, mas já entendi por que não vai dar não. Se eu voltasse assim um pouquinho mais para cá, também não dava não, né? Alô! Oi! Tudo bem aí? É que eu quero fazer uma denúncia. Pode fazer. É que o carro do lixo não está passando aqui na Rua São Beto, já faz mais de uma semana. Uma semana? O lixo está todo jogado, ele passou a rua. Eles estão falando carnaval, estão de carnaval, estão no bloco da coleta, né? Eu acho que eles devem estar aqui em Esquecer aqui do Novo Israel. Como é seu nome? É Andréia. A Andréia está reclamando aqui do Novo Israel, está trazendo informações para a gente, que tem uma semana que o carro da coleta de lixo não passa na Rua Bento. Uma semana é muito tempo, viu minha gente? Imagina todo mundo em casa, todo mundo curtindo aí o carnaval em casa e está fazendo muito lixo, né Andréia? Está sim, está tudo cedendo para cá. Ok, anota o recado aí da Andréia, agora meio-dia, hoje a prefeitura não vai abrir, hoje ainda é ponto facultativo, agora à tarde para a prefeitura. Vanessa, 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 nossa produtora aí, por favor, anota o recado aí da Andréia, que fala do Novo Israel, da Rua São Bento, onde o carro de lixo não passa uma semana e amanhã no primeiro horário. E caminha logo esse comunicado aí para a Secretaria de Limpeza Pública, a gente vai sair lá do Novo Israel e vai lá para o Riacho Doce, olha só que bom. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Sou Francisco Almeida, aqui do Riacho Doce 1. Tudo bom, Francisco? Tudo bem. Me manda a tua denúncia aí, Francisco, que a gente já para. Meu querido, nós estamos com problema grave aqui no Agarapé, do Riacho Doce 1. Qual é o Igarapé, Francisco? Igarapé do Riacho Doce 1, aqui na Traga Júri Tipe Calmeia. Ok. Qual é o problema? Está subindo, está alagando? Todas as vezes chove, nós estamos ameaçando o alagamento, nós estamos precisando de um alimpezo no Igarapé, que a Traga Zé faz um alimpezo, que já está com mais de 6 anos e eles vêm com alimpezo aqui no Igarapé. Entendi, Francisco. Olha só a complicação que está. Quantas famílias mais ou menos moram aí nessa rua aí, nas proximidades do Igarapé, Francisco? Mais ou menos umas 80 pessoas. 80 pessoas, olha o risco. Deve ter criança, idoso, né, Francisco? Tudo, criança, idoso. A única diversão que as crianças têm é que estão aqui na rua e que não passam carro e nós fazemos esse risco também, entendeu? Olha só a confusão. O matagal está criando de conta de tudo. Ainda está com o mato alto, deve ter bicho, sapo, rato. Nossa, nem me fala. Ok, Francisco, anotada a tua denúncia aí. Por favor, Vanessa, anota direitinho a denúncia aí do Francisco para a gente ver o que a gente pode fazer. Deve ser uma área de risco. Tem que ver direitinho aí essas 80 famílias, como é que elas estão vivendo e principalmente, olha o risco de alagamento o tempo todo. Está chovendo. É período de chuva. Vai cacetar. Minha nossa senhora, essa é nova. Como é, rapaz? Ele chegou com tudo. Ricardo voltou de férias. Ricardinho voltou de férias. Cadê o trovão? Eu duvido de imitar o raio lá fora. E o raio? Raio é com o Cristiano, porque ele está uma piscada aqui na luz, né, com o raio? 11 horas e 47 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Estamos recebendo denúncias. Recebemos denúncias lá do Monstro das Oliveiras e Acho Doce, da Cidade Nova. E trazendo para você aí um agradecimento especial por esse dia aí que você está aí em casa acompanhando a gente. 3307-3951-3307-3952. São os nossos telefones para contato e a gente está aqui ligadinho com você que está aí do outro lado. Não se esqueça do nosso WhatsApp também. É bom ouvir o Francisco. A gente está falando do Francisco lá do Novo Israel. Francisco? Choveu, alagou, faz aquela foto, faz aquele vídeo e manda para a gente pelo WhatsApp, viu? Qualquer telefone aí hoje em dia pré-pago mesmo, tem um pacotinho de dados aí que dá para mandar para a gente aquela foto e aquele vídeo para a gente poder mostrar também aqui no programa e cobrar mais ainda do poder público. O pessoal parece que não acredita que esse povo tem problema, né? O pessoal parece que não acredita que está morando lá na beira do Igarapé, está correndo risco aí de alagamento e principalmente o risco com as crianças, com o idoso, com todo mundo que está aí do outro lado. Vamos embora lá, minha gente. Vamos tomar providência com relação a isso aí porque não dá para ficar desse jeito, não. 11 horas e 48 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e manter também contato com a gente pelo 3307-3951-3307-3952. Estou desacelerando, viu? O pessoal está mandando desacelerar, quase parei. A pessoa não desacelera, a pessoa para. Não é assim também, né, minha gente? Vamos embora lá falar com o Christopher e com a Milene e com o Elso. Vocês treinaram a música que eu pedi? Sim. Eu pedi deles a música Viver Pra Mim É Cristo, que o padre Fábio de Melo gravou com o Leone, né? Mas eles vão fazer agora a voz aqui, eles foram lá fora, treinaram, baixaram na internet, estava só de butuca aqui, tá? E a gente está recebendo aqui o Ministério de Música da Comunidade Católica Shalom. E a gente está trazendo para você aqui porque hoje é início da quaresma, quarta-feira de cinzas. São 40 dias aí de muita reflexão para a Igreja Católica. Várias programações, a gente ainda vai trazer para você aí como é que está a programação hoje. Inclusive com a Missa de Cinzas, que é a missa que abre aí a quaresma. E a gente está recebendo vocês aqui especialmente nesse dia de hoje para muita reflexão. Já falei para a Luana pensar na música dela? Entra na internet, Luana. Já achou? Já pensou na música? Já, daqui a pouco a gente joga outro desafio para vocês, viu? Vamos lá com música? Está com vocês. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer Que não sou só nessa batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico, mas te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória eu quero conhecer A tua glória eu quero conhecer Viver experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Não se para de lutar Até chegar ao céu Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar Eu não sou Sinceramente um cristão não sou Tua glória eu quero conhecer Viver experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Viver pra mim é Cristo Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Amém Amém Amém